Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Tá aí, não achou? Não é possível, mano. Não é possível. Tá mais difícil, né? Nossa, você... Ah, nem fudendo, mano. O quê? Você conseguiu roubar? Não, nem tentei. Claro que você tentou, você teve um negócio aí, você errou, né? Não, eu não tentei, não. Prêmio aqui perto do Banco Central. Eu vou descer lá pro... pros gueto lá, mano. Pô, pro Moro lá? Pode ser pro Moro. Valeu do Moro agora. Toma chá, mano. Será que chá vai mudar isso? Acho que chá não tem nada a ver, velho. Vai dar bom, vai dar bom. Você vai conseguir. Ele tem o pé. Vai, 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 vai. Acerta, acerta, acerta. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Não é difícil, não é difícil. Confio, confio. Bora, 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 bora. Vai entrar, vai entrar. Vai entrar, vai entrar. Eu consegui. Basta, cê não consegui. Você consegue, hein? Já deu certo, já deu certo, hein? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bota a música, bota a música, por favor, uma música, uma música! Coração! O que você tá falando? Você confia que subou na fuga? Não, a polícia não tá aqui não, véi. Mas você só chamou, né? Chamou. Mano, é porque eu não tava na rádio, eu apavorei, dei mole. Qual que é a rádio mesmo? É... Relíquia 1. Você conseguiu pegar o quê? Pegou algo de bom? Peguei a munição de arma. Você tá zoando. Tô falando sério, 10 munição. Quantas munições você pegou? Quantas que você pegou? 10 munição, moleque. Quantas munições você pegou? Rapaziada. Bala. Consegui achar munição de arma. Lúco. Você pegou, Pedro. Quem que a gente vai matar? Quem que vai ser o primeiro pessoal que a gente vai matar, hein? Só falta a arma. Não, a arma já tem também, já tem a arma e a bala, véi. Só tem que achar mais. Ô, Levi, quem que a gente vai matar, Levi? Mano, calma aí, véi. Que papo é esse de matar, mano? A gente tem que ir devagar por enquanto. Você já não consegue roubar, não? Eu consigo, mas vamos abastecer. Vamos abastecer. Você tem dinheiro na mão? Mano, cacete que o carro foi roubado. Tem, não. Deixa eu ver. Tô com zero. Você tá com quanto? Você tá com dinheiro, mano? Tô com zero também. Vamos lá, vamos lá no banco lá. Abastecer. Ô, esse cara aqui, ele é muito ruim pra virar. Você quer que eu guarde essa arma aí? Essa bala aí ou não? Mano, acho que vou querer. Então, manda lá que eu guardo no meu ponto. Pegando se quiser, é só você mandar uma mensagem que eu te mando. Ó, tem que ser papo, mano. Não ficar no carro que vai acabar da sua. Mano, quanta semente de maconha tem? Isso aqui é a pilão. Fêmea ou macho? Ah, das duas. Fêmea da minha moto alotada. O que não falta é serpente. 10, 12 na minha moto. Fêmea. Vai ser muito fêmea, só que macho a gente não tem não. Muito muito, mas nem cinco. Ah, não. Juntando as minhas, deve ser umas 20 de cada. Tinha o tanque aqui do carro aqui. Só na moto que tá comigo tem 10 fêmeas e 5 machos. Na onde você acha a bala, você acha a arma. Mano, o problema é... O problema é... Chamou a polícia, eu fiquei com medo de perder a bala, pô. Eu tô com medo de ser muito ganancioso, tá ligado? Esse que é o problema. É 347, tá? Você quer ir pra onde? Você quer ir lá guardar a bala? Não, vai guardar lá que eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou fazer um nos corre, mano. Pegou aí? Ah, beleza. Onde você quer que eu te deixe? Não, vai lá no seu carro. Onde que tá seu carro? Ah, eu pensei que você queria que eu fosse... Te deixar em um lugar que você fazia seus corre. Não, a gente precisava te pegar a lockpick pra melhorar esse carro, na real, mano. Alguém tem um veículo bom aí, véi? Eu tenho um ponto. Tem a moto, a bate que vocês usaram aquele dia. Nossa, eu vou querer, hein. Onde você tá? Lembra aquele último lugar que a gente roubou ontem? Não. Aqui no Veneza, em frente do HP. Eu tô indo aí, Veneza. Naqueles prédis. Assim, espera na frente do HP. Vai lá também, então. Tá. Eu tô indo. Ó, fica no carro aí. Pega o P1. O safado não roubar. Vai lá. O safado, hein. Mano, com os diamantes que eu tenho, eu não consigo alugar uma moto, não, véi. Mas, você tá com a moto? Você tá usando ela? Eu tô com a moto. Eu vou com a... Eu vou com a dama. Ela tem outra também. Tem certeza? Eu vou com a porta do HP. A roda, a gente tem a outra. Você tá onde? Bora, bora. Bora ganhar dinheiro, Lê. O HP. Você tá perto, Lê? Entrei na casa aqui no Veneza. Entrei na casa aqui. Marcha. Mano, eu achei no primeiro armário as munições, véi. Tem que dar uma dica pra você ganhar dinheiro fácil? Mano, você não vai querer tentar me vender seu curso, não, né? Não, não, não. E se a gente vender um curso junto? Nossa. Claro que eu não vou tentar fazer isso aí. É o maior golpe que tem, mano. Mas é o que dá mais dinheiro. Eu sou milionário. Você não é milionário, mano. Você já esqueceu que você me contou que você é pobre? Não, mas eu tava brincando. Ah, tava brincando, né? Tá com o teu na conta agora? Adivinha. Quanto você tem na conta? Fala aí. Um milhão. Cara, você é o cara que eu mais acho que mente na vida e ainda, tipo assim, fala com toda certeza, véi. Ah, é que você é um homem de pouca fé. Sabe o que eu falo no meu curso? Quando você não quer ser rico, você não é. Quanto você vende seu curso aí? Meu curso? Quanto você vende por dia? Se for lá te esperando aí, mano. 100 mil. Você vende 100 mil por dia? Sim. Sabe qual que é o valor do curso? Ah, peguei mais uma logo. 1.500. Faz o cálculo. Tô aqui no HP, tá, amiga? E aí, coisa linda? Você tá aberto, tudo bem? Tô bem, tô. Tô bem. Ah, vocês estão com sorte, pelo visto. Tô aprendendo aqui com o Relíquia. Ele ensina muito. Eu passei a dica pra ele que já roubou. É, ele ensina um pouco mais sobre a vida. Primeira vez que você dá uma dentro, hein, Gustavo? Sempre. Já jogou você na bala aí. Mano, eu vou lá então, hein, velho. Que a gente se separa e todo mundo sai roubando. Demorou. Vamos lá, vou curso aí então. Vamos lá. Não, pega o carro, não, que aí cada um vai pra um canto, velho. Onde você vai? Onde que eu vou? Mano, vocês estão por onde, rapaziada? Você está me dando carro, amiga? Tem alguém ali na área dos grooves, balas, essas coisas? Quer uma opinião? A moto é melhor pra mim. A gente vai no mesmo lugar, só para a área diferente. Aquele carro ali é muito ruim. Então, bora. Essa moto é mais fácil. Aquele carro ali não dá pra andar, não. Ele é muito lento. Até, Roberto. Você é bom nessa moto aí, né? Ó, consegui munição de pistola aqui. Boa, boa. Boa. Tá de fajuta, Levi? Mano, eu achei 10 de fajuta. Mais 10 aqui, se precisar. Mano, agora a gente só precisa achar fajuta. A gente vê de quantas fajutas pra cada um tá... A gente... Estamos em quatro? Ou em cinco? Mano, acho que a gente tá em mais que isso. Dama, Babi, Roberto Carlos, você, eu. Acho que o Liu Conde tá. Esse mano aí também, ele tava roubando o nosso. Ah, então... Uma seis, né? É. Você guardou, né? As paradas? Guardei, guardei. Tô tudo comigo. Só você falar a hora que você quer que eu pego. Tá, então aqui nós já começamos a roubar, mano. Bora roubar de pobre, porque... Roubar de rico tá foda. Aí, apareceu? Não. Vamos embora, acho que não dá. Aqui não dá. Aqui não dá pra roubar não, pô. Bora. Aqui é a casa que eu me trancar. Aqui tá boa, não tá chamando PM não. Ah, onde? No norte? Aqui em frente ao HP. Ah, esses dois que eu tô aqui perto do HP é bom te roubar. Vamos tentar esses aqui. Só que o meu tem que ficar na moto, mano. Vê lá. Tenta lá, tenta lá. Tenta aqui, se pá que cê já dá. Oi? Tenta ali que se pá que cê já consegue. Ah, deixa eu tentar lá. Tá insano, hein, mano. Tá difícil, velho. Tô vendo. Mas eu sou bom no que eu faço. Não consigo, tá? Tem que esperar mais... Tem que esperar mais um pouquinho. Vou ficar lá. Vou ficar lá em cima, lá. Tá, fica em cima da moto. Vou te roubar aqui pra frente. Você vai indo que eu te acompanho. Troca essa roupa, mano. Gastei mó grana, fui preso. Tive que trocar a roupa, velho. Lá vem. Puxi. Ai, ai, voltei, gás. Tô mais aliviado. Onde cê tá? Tô aqui no Veneza, só por onde? Fala aí. Será que cê me dá uma comida? Mano, cê tá de sacanagem, né? Tô, mano, tá numa casa... Te juro, mano. Mano, cê vai ter que ir lá comprar, que eu só tenho uma e vou ficar com fome também. Aonde? Não, eu espero aqui. Gando me avisando que eu fico com fome e vou lá. Tudo muda aqui do HP? Aqui no Veneza mesmo. Então vou continuar aqui no Veneza e tal. Se chamar a PM, cê me fala que eu vou ficar fora da moto... Consegui entrar, consegui entrar, consegui entrar. Vai lá, se chamar a PM, cê me fala que eu subi em cima da moto, viu? Não, já fica em cima da moto. Tô aqui na... É que gasta a gasolina, gasolina, você fica com a mandela. Pode crer, pode crer. Desliga no botão aí. Cês tão onde que toca? Isso aqui tá com cara de PCF. Que susto, mano. A banana demorou a aparecer, velho. Lá, ele. Como é que é que a gente saiu? Uxi! Fechou, amiga. Lá até é esse, meu amigo. Polícia, porém, não é hospital. Não chamou a polícia ainda. Que bom, vou continuar. Eu entrei aqui, tá? Ele fica na moto? Aham, fica na moto. Se a polícia vier, a gente toca. Sirene, sirene aqui, meu mano. É sirene no Veneza, hein, troca. Sirene no Veneza, cadê tu, irmão? Tô saindo, tô saindo. Polícia acionada. Achei só camisinha e banana aqui, velho. Ficou ganhando aí, amiga. Se passasse, me avisa. Avisa. Sirene no Veneza aí, rapaziada. Mete pé, mete pé, mete pé. Que chamou a polícia. A polícia ali na... Esquerda, 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 já é dobro esquerda. Dobre e corre, dobre e corre. Confia que eu sou melhor do que eu faço. Pô, conseguiu dar fuga já, se pata. Ó, as votaram ali, ó. As polícia estão... Consegui munição. Desceram lá, acharam que... Boa, caralho. Eles estão vindo com a sirene desligada. Mano, as polícia tá vindo com a sirene desligada, hein, velho. Dá um susto, cuidado. Vou ir pra onde? Eu quero 10 munição por 5 mil. Quanto? Tá pesado ainda, velho. Tá foda, mano. Essa monta aqui é pior, que ela é uma das melhorzinhas. Onde você quer ir? Mano, tá na hora de você roubar, velho. Seu time já deu bom, velho. Tem que achar uma casa aí. Vamo pra casa da praia, tá pra roubar as praias? Tá. Vou pegar pra lá, então. Mano, que eu sou bom em roubar também, tá ligado? Mano, tem alguma coisa que você é ruim? Tem. Ah. Mas, preciso te falar, você não fala pra ninguém? Ah. Você jura que não fala? Juro, juro. Claro, eu sou o cara que mais é pra fora dessa cidade, mano. Sai daí, tava escutando sirene. Direitinho, direitinho. A marca não cai, velho. Ruim falar a verdade. Tá na mansão aqui. Eu chego, né, menino e falo assim, ui, ela já me dá um fora já. Tem alguma sugestão? Mano, investe no seu TTTOK, velho. Lá vai ser o lugar que você vai conseguir apresentar seu trabalho, você tem que falar um oi, tá ligado? Aí depois você já chega e fala assim, ó, tranquilo, aí ela já vai falar. Você não é um menino do... Aí você vai falar, é, sou eu, sou eu. Aí pronto. Ah, peguei a visão. Vou investir então. Vai tu, vai tu. Beleza. Perdidinho, mano. É, eu acho que vem nas casas ruins, hein. Vai pra outras portas. Deixa eu ir acionado aqui na minha casa, hein. Eu não pego, eu tô fazendo. Caralho, que nave. Rapaziada, lockpick, essas paradas, tudo é lucro, hein, velho. Qualquer coisa, arruma um lugar que você se guardando, guarda e depois volta pra roubar. É, eu acho que a Cal é a mansão mesmo, hein. Tem umas casinhas aqui que é top. Aí, atenta essa aí. Ai, mano, vocês não sabem o que que aconteceu, mano. Lá vem. Eu saí da casa, cheguei do lado da minha moto, destranquei a moto, a moto caiu no buraco na minha frente, sozinha. Já, já ela aparece aí, aconteceu isso comigo mais cedo, ela tava perto. Mas o problema é que a polícia chegou lá, né. Ah, olha esses casas aqui, tá difícil, né. Ela esperou eu destrancar pra ela cair no buraco, não podia ser depois, não. Vai, tenta aí. Agora vai, agora vai. Não dá, mano. Ué, mano. Aqui não dá, tem que secar, tá. Vamos pra mansão mesmo. O Roberto Carlos tem a voz do Cid da Era do Gelo. Ó, a gente pode ir pra dois lugares, cara, tem que ir pra mansão ou a gente pode ir bastante. Mano, foda de norte, é que fuga, essas paradas aí, custa caro, tá ligado? Depois tem que abastecer, nós temos que ser mão de vaca, velho. Bota fé. Será que essas casas aqui dá pra roubar? Vamos ver, vamos ver. Eu percebi que essas casas aqui tem tranca na porta, nem para, aqui não dá. Eu acho que essas daqui dá, vamos ver. Eita, pulete, o que que dá? Essa aqui dá, essa aqui dá. Essa aqui dá, ó. Não consigo ainda. Espera, a gente vai pra outra. Também não consigo não. Vamos esperar aqui, velho. Essa aqui ninguém deve roubar, mano. O Galo disposto pra caramba. E é longe de tudo. O que vai, hein? Coringa, cadê o Biro? Cara, eu acho que o Biro faz live a tarde, velho. A massa, a massa. Entra, 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 entra. É isso, é isso. Relaxa. Vou ficar dando cobertura aqui. Polícia na lojinha, perto do hospital. Ví, aqui é diferente a casa. Mano, só vai. Se tiver polícia, eu te falo. Eu vou demorar, mas eu vou que aqui é diferente a casa, viu? É, agora. Eu tô no portãozinho na lateral, velho. Tô querendo muito mijar, mano. Garrafa, garrafa. Mano, ô, TT Talks, vou ficar do outro lado aqui porque eu tenho medo dessa moto cair no buraco na hora que você estiver saindo. Beleza. Peguei uma banana aqui. Moleque, eu vou mijar. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vamos aqui. O que é isso? 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 Polícia? Tem um momento que eu não fiquei, eu tenho mão dos deuses aqui, fica tranquilo. Polícia, polícia, não chamou aí, né o... Não chamou, não chamou a polícia aqui. Então relaxa. Se a polícia vier, ela vai vir sem sirene. Mano, e esse tempo aí, velho? Neblina, desneblina, ó. Que tempo louco, mano. Parou uma van aí na frente da casa que nós estamos roubando, vai tentar roubar aqui também, não é possível não. Certeza. A casa tem muita coisa. Relaxa, vai roubando, não tem nada aqui. Qual é a gente da galera? Ô chefe, tamo roubando aí, cria. Babi desmaiou. Tem uns cinco aí roubando aqui essas casas aqui, eles conseguem roubar outro lugar. Eu peguei uma coisa boa. Não consigo não, parceiro. Mas é preciso de perspectiva. Polícia, 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 polícia! Sai daí! Ué, mano... Chegou a polícia? Chegou a polícia? Chegou a polícia, Levi? Chegou, chegou. Sai da cação. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vai, 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 vai. Sobe, 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 corre, 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 corre. Eu confio em você, hein? Mano, você falou que não chamou a polícia ou chamou? Não chamou, não chamou, não chamou. Ele veio aqui porque ele é bom, mas chamar não chamou não. Se não chamou, como é que esse cara... Não sei, não chamou. Juro por tudo que não chamou. E se ele vai chocar uma arma. Tem alguma coisa aí, Conti? Bonito. Tem alguma coisa boa aqui. Fiquei na casa da frente agora. O que você achou? Uma camisinha usada e uma camisinha com banana. Bom, mas aquela casa ali era maior do que a das moções. Ah, baby, eu tava na rua da água de glock e de radinho. Você me avistou do... Caralho. Caralho! Caralho! Cadê o resto da galera, tá tudo bem aí? Fri de uma onda isso aí, hein? Tá ligado. Fri de um. Eu acho que a gente pode fazer um lançamento de um curso, hein? Pra vocês precisarem de ajuda, vocês avisam. Não, tá sussa, mano. Ô, louco, oficial. Que porra é essa, mano? Caraca, que que é isso, véi? É, porra, dentro do... do trilho possível. Ai, eu vou te pegar. Caralho, meu irmão. Ei, pai, ei, pai. Só, só, só vai. Desiste, desiste. Tá chegando reforço, tá chegando reforço. Tu desiste. Que isso, véi? Desiste, papai. Mano, tem policial aqui. Tá ruim. Pega esse vagabundo. Onde vocês estão? Pula mesmo, caralho. Refruta maluco. Vai pular de volta? Eu tô aqui, ó. O que aconteceu atrás de mim? Acho que pegaram ele. E agora? O que é que tu vai fazer, porra? Ninho? Quer um QRR? QRR? Aí. Se pudeu na mão do refluxo. Você lascou. Cara, eu não comprei até da QRR, não. Você não lascou, já. Ah, eu agranpei. Tá vendo? O mesmo aqui tá na amostra. Ah, porra, mano. Vamos lá, Danilo. Lapada do cranco, véi. Um indivíduo que tá na amostra. Vai falar, vai falar o quê? Olha o maluco de bike aí. Cadê o V10, central? O cara roubou o V10 aí, não é possível. O que é o que? Central? Dá pra vocês me buscarem, dá pra vocês me buscarem, hein? Você tá onde? Eu tô com o policial sozinho e eu tô aqui perto do shopping. Eu tô no shopping. Mano, ele roubou a viatura aí, véi. Se consegue... Pera aí, se vocês passarem, eu subo. Se vocês passarem, eu subo. Vamos, tio. Pera aí, segura. Cara, que lapada do cranco. Você tem que caminhar um indivíduo... Pelo trilho. Mano, mano, vai passar aí. E aí como você tá rodando um indivíduo... Vou te fazer pra vocês. E aí... E aí... E aí...